Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E o tema do programa de hoje será o sindicalismo brasileiro. Vamos comentar um pouco essa apatia que a gente vê dentro do sindicalismo hoje no Brasil e fazendo um trajeto aí pela história da organização dos trabalhadores aqui no nosso país. Lembrando aí que aqui no Brasil a gente teve, o sindicalismo chegou com um pouco de atraso, ele nasce mais na Inglaterra durante o processo de industrialização dentro do sistema capitalista e aqui no Brasil ele se organiza de uma maneira mais sistemática com a chegada dos trabalhadores europeus que trazem toda uma linha de discussão do sindicalismo anarquista. Mas a gente já tem greve aqui no Brasil em 1858, que foi a greve dos tipógrafos no Rio de Janeiro. Então essa história das greves, da organização dos trabalhadores, ela também é bem antiga aqui no nosso país. E nós vamos falar sobre essa temática, trazendo um pouco da história, mas também discutindo o sindicalismo brasileiro hoje. E nós trouxemos como convidados do nosso programa o Mateus Graoski, que é da direção estadual do Partido Comunista Brasileiro, aqui de Santa Catarina, portanto, e também o Maurício Mulinari, que já é nosso parceiro aqui de outros programas, que é economista e atua no DIES. Bom dia para vocês. Queríamos começar então contigo, Mateus, fazer aí um retrospecto da luta dos trabalhadores, trazer um pouco talvez da história dessa organização dos trabalhadores aqui no Brasil. Bom dia, obrigado pelo convite. Acho que para a gente falar, como tu dizes, dessa apatia que hoje vive o movimento sindical, a gente precisa entender um pouco de que forma que está estruturado esse sindicalismo no Brasil, principalmente esse sindicalismo que nasce após a... durante o último período da ditadura militar, com a fundação da Central Única dos Trabalhadores, com o Partido dos Trabalhadores. Mas essa apatia não é tão nova. A gente tem ideia de que essa apatia vem a partir dos governos petistas, em colaboração com a Central Única dos Trabalhadores, então houve uma apatia do movimento sindical. Na verdade, isso vem se acelerando desde o início dos anos 90, com a política, com a lógica neoliberal. Tanto que a gente não teve greve geral nos anos 90. Com todos os ataques do governo FHC, Collor e governo FHC, a gente não teve greve geral. Mas no final dos anos 90 é que se aponta ali, após a marcha dos 100 mil em Brasília, em 97, se aponta talvez uma chamada de greve geral e tal, mas não se chegou a isso. Nos anos 80 que a gente teve, acho que os movimentos mais fortes do sindicalismo ali, que colocou em xeque a ditadura militar, não derrotou a ditadura militar, os militares se entregaram, tanto que esperaram a anistia e tal, mas as grandes greves do ABC empurraram para o fim da ditadura militar, mas já nos anos 90, a lógica do sindicalismo mudou. O sindicalismo deixou de ser um sindicalismo que a gente chama de sindicalismo classista, deixou de enfrentar diretamente os patrões e passou a fazer o que se chama de um sindicalismo participativo. Tanto que já no início dos anos 90, acho que no quarto congresso da CUT, mais ou menos, que a central se filia a uma central sindical internacional, que era na época a CIOLS, que hoje é a CSI, que é a mesma de estar filiada à força sindical e ao GT, que é a central que nasceu no final dos anos 40 para combater o movimento comunista dentro dos sindicatos. Financiou os golpes na América Latina, participou do cerco ao bloco soviético, a Cuba, financiou a guerra imperialista na Coreia, e até hoje as grandes centrais sindicais do Brasil são filiadas a essa central, numa lógica neoliberal, numa lógica imperialista. É dos anos 90 ainda que a central única dos trabalhadores compactuou com a criação do Banco de Horas, deixou de fazer a luta pela redução de jornada de trabalho. O contrato coletivo, que é a negociação das mesas tripartites, onde se, em troca da luta classista, dos movimentos de greve contra os patrões, se senta numa mesa com o representante da indústria, com o representante do Estado e ali faz uma negociação para além da classe. E com isso vai gerando, assim, os anos 90 foi talvez, acho que, os anos onde a central única dos trabalhadores, a força sindical e a OGT fizeram as maiores concessões ao neoliberalismo. As maiores, assim. O que a gente tem hoje já passou muito tempo dentro das centrais sindicais. A flexibilização de jornada de trabalho não é uma novidade agora da reforma trabalhista. Claro que isso agora passou a ser lei dentro da... porque rasgou a CLT, mas a flexibilização de jornada de trabalho e livre negociação já é praticada dentro do sindicalismo há muitos anos. É, lembro que nessa época, que era o Vicentinho ainda, o presidente da CUR, a gente fazia muita crítica a isso, né? Que era um sindicalismo de redução de danos, não se avançava mais nas conquistas, mas se lutava para não perder o que já se tinha conquistado. Maurício. Helene, você colocou a questão um pouco da história do movimento sindical e um pouco dessa apatia atual, né? A gente tem que entender que existe um aspecto estrutural do movimento sindical, que é como ele se estrutura, enquanto estrutura do Estado brasileiro, né? Criado a partir do governo de Getúlio Vargas, que passa a fazer um processo de composição, enquanto que antes de Getúlio Vargas a questão social era tratada como questão de polícia, né? A partir do governo de Getúlio há uma percepção, um Brasil em industrialização acelerada, uma percepção que precisaria se fazer uma composição com aquela força operária que surgia desde o final do século XIX, que você colocou aqui, né? As greves iniciam justamente isso. No século XIX já inicia um processo grevista muito poderoso no Brasil, chegado dos imigrantes italianos, principalmente, né? São Paulo, Rio de Janeiro, algumas capitais como Recife, Porto Alegre já vão criando um movimento operário muito forte. Então Getúlio entende como um estadista que era, né? A necessidade de fazer uma composição e se cria estrutura sindical. Já em 1930 se cria o Ministério do Trabalho, em 1932 uma lei sindical que vai dar quase que toda a regulamentação que a gente tem hoje, que o movimento sindical atua, tá dentro daquela lei sindical de 1932. As convenções coletivas de trabalho, os estatutos tendo que ser aprovados pelo Ministério do Trabalho. Então, isso tem uma reação, o movimento operário não adere facilmente a isso, tem muita briga, muita luta, né? O próprio PCB faz um enfrentamento forte ao Getúlio, não querendo se vincular à razão do Estado, né? Que era um horror para a luta, que é um horror para a luta operária. Mas a partir da década de 40, com a repressão do Estado Novo, de 1937 em diante, nos anos 40 Getúlio começa a ter uma outra concessão e cria o quê? Começa a dar concessões, de alguma maneira, para as categorias que se vinculassem a razão do Estado e cria em 1942 ou 43, me foge agora, o imposto sindical, que irriga de maneira muito forte a estrutura sindical brasileira. Muito dinheiro. Que vai criar esses aparelhos gigantescos que tem aí. Sindicatos com prédios, com atendimento de saúde, atendimento de assistencial, estruturas gigantescas, que vão ser criados a partir do imposto sindical e toda a lei sindical getulista. Essa estrutura colocada sobre... Ela é muito poderosa e nos anos seguintes, com a disputa que estava colocada na sociedade brasileira, nos anos 50 e 60, essa estrutura, em alguma medida, ela começa a se colocar a favor dos movimentos de ruptura, que vai se consolidar com o João Goulart. Então, as estruturas, mesmo dentro de uma razão de Estado, num momento de disputa, que tem o seu apogeu no governo Jango, ela vai atuar em consequência, parte dela, né? Parte dela também já era conservadora, contra as mudanças estruturais, reforma agrária, todas as pautas que estavam no momento, e vai vir o golpe militar. O golpe militar, imediatamente, liquida com as direções sindicais, que estavam na época, de direções que tinham algumas do PCB, outras do PTB, PTB da época, não o da Cristiane Brasil, né? E do Roberto Gerson, PTB da época, do Brizola, do Jango, né? Liquida. São mais de duas mil intervenções em sindicatos no primeiro ano de golpe militar. Mais de três mil dirigentes sindicais afastados. Só que a ditadura faz uma coisa, ela afasta essa turma mais combativa que estava nas direções, mas aumenta ainda mais o peso da irrigação financeira dentro do sindicato. Mantém a estrutura. Mantém a estrutura. Por quê? Porque era uma estrutura altamente funcional pro controle das massas. E o sindicato, nos anos 60, 70, vai ter um papel fundamental de manutenção do regime militar. Porque ele vai oferecer lazer, saúde, educação. Por quê? Porque a dinâmica do capital não oferecia isso. Não existiam os planos de saúde privados, não existia a educação privada da forma como existe hoje. Então o sindicato era um aparelho muito poderoso e muito necessário pro controle das massas. A partir dos anos 80, isso muda. Por quê? Porque o capital, na sua dinâmica expansiva, que começa a entrar, inclusive, no setor de serviços, vai trazendo pra si as funções que o sindicato pelego de controle social cumpria em todos esses anos anteriores. Então o sindicato que se manteve na razão de Estado, e por isso a apatia hoje, porque por mais que nos anos 70, 80, houve um princípio de ruptura com a fundação da CUT, porque foi um princípio de ruptura com a estrutura sindical que não veio das direções, veio de uma pulsão social que existia na sociedade brasileira. Que esse é o ponto, né? Uma pulsão social que surgiu no final da ditadura, se consolidou no processo da CUT e teve um início de ruptura. Essa ruptura não foi levada à frente. Foi, para e passo, consolidando, e aquela estrutura poderosa de controle social, já em processo de degeneração, porque o capital começou a entrar nos espaços onde ela atuava, domina novamente o cenário. E vai fazer com que a partir dos anos 90, uma nova consolidação dessa apatia, dessa estrutura, a estrutura voltada para a razão de Estado, razão de conservação, razão de controle, ela vai novamente ganhar peso. E chegamos hoje, só que qual que é o dado novo, depois podemos desenvolver, há novamente na sociedade brasileira uma pulsão vindo das massas. Uma pulsão social que pode apresentar novamente uma ruptura com essa estrutura sindical que já está sendo, que já não tem mais razão de existir como tinha anteriormente. Então há uma possibilidade histórica muito grande que a gente está vivendo hoje no movimento operário brasileiro. É, e depois, no segundo bloco, queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa fragmentação também das lutas sindicais, né? Porque hoje a gente tem um número tão gigante de sindicatos, cada categoriazinha tem lá o seu sindicato e tal, e isso, se isso não, também, não dificulta a organização dos trabalhadores e dificulta a transformação. Mas vamos falar isso no próximo bloco, tá bom? A gente já volta. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje falando sobre sindicalismo brasileiro. Então já fizemos aí um recorrido pela história de como que o sindicalismo nasce no Brasil e como que ele vem atrelado ao Estado, de certa forma, ao longo de toda a sua história, com alguns momentos em que os próprios trabalhadores da base se levantam e empurram as direções. E como o Maurício disse, possivelmente nós estaríamos vivendo agora uma hora assim. Mas queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre esse processo de fragmentação mesmo dos trabalhadores, né? As categorias, cada uma com o seu sindicato, agora com o fim do imposto sindical, muitos desses sindicatos vão se destruir porque eles só existem por conta desse imposto, não tem muito trabalho de base e tal, né? Então, começamos contigo, Maurício. O que que me diz desse processo? Quer dizer, existe a possibilidade de uma forma diferente de organizar os trabalhadores? Em primeiro lugar, é preciso dizer que com o fim do imposto sindical que foi colocado agora com a nova reforma trabalhista, essa pulverização está completamente com os dias contados. Porque essa pulverização, o que garantiu a possibilidade dessa pulverização de sindicatos por categoria de... Hoje temos 12 mil sindicatos no Brasil de trabalhadores, muitos de gaveta que não tem nenhum tipo de trabalho de base, outros que tem, mas muitos sim. Foi o imposto sindical que garantiu essa grande pulverização, né? E, obviamente, o fim de um horizonte de ruptura com a sociedade capitalista. Porque essas duas coisas garantiram a fragmentação. Em primeiro lugar, o imposto que faz com que a estrutura permaneça, mesmo sem ter função social. E, por outro lugar, a falta de um horizonte revolucionário. Quando o sindicalismo não tem horizonte revolucionário, obviamente que a dinâmica das lutas pontuais, de categoria, ou a dinâmica pessoal mesmo, de enriquecimento de alguns diretores, vai dominar a dinâmica. E, nessa ausência de horizonte de ruptura social, o sindicato perde essa capacidade de enfrentar um capital que está cada vez mais centralizado. Então, a gente tem, de um lado, o capitalismo altamente centralizado. No Brasil, saiu o dado do Oxfam, 5 bilionários concentram a riqueza dos 50% da população mais pobre do país. E, por outro lado, a gente tem uma fragmentação gigantesca do movimento sindical, mas que está com os dias contados. A estimativa é que a gente vai ter um fechamento, em um ano, de nova lei trabalhista sem imposto sindical, de em torno de 3 a 4 mil sindicatos no Brasil. Que é a estimativa que o próprio Diese vem colocando aí, porque vai ser avassalador diante de sindicatos que não tem nenhum vínculo à base. Sindicatos que, como teve recentemente o caso dos sindicatos comerciais do Rio de Janeiro, que a sua diretoria foi afastada, mudou a direção, mas, na época, a direção tinha menos, a direção tinha mais membros do que o número de filiados do sindicato. Sindicato com 300 mil trabalhadores na base não tinha 20 filiados na categoria. E existia por quê? E era a máfia dos Mata-Roma, lá, que virou caso conhecido, um caso de polícia. E enriquecimento, uma forma de enriquecimento por quê? Por causa do imposto sindical. Isso encerra. Então, agora a gente tem o quê? Um novo cenário que apresenta a conjuntura brasileira. O fim do imposto sindical, que vai trazer necessariamente uma reestruturação profunda da dinâmica sindical brasileira. Uma reestruturação profunda, que pode demorar 1, 2, 3, 5 anos, mas vai ser muito rápida. E, ao mesmo tempo, uma nova pulsão que vem das massas brasileiras, de um novo desejo social de ruptura. Que é isso que está na base. Então, ao mesmo tempo que tem uma apatia dessa direção, que está em processo de... quase como morta, efetivamente, em um processo de luto e velório, em relação à estrutura que passou, tem uma pulsão que vem de baixo, que faz com que, recentemente, teve uma greve no Rio de Janeiro, dos trabalhadores do supermercado mundial, altamente precarizado, uma explosão social. E está acontecendo, está pipocando. Ano passado tivemos mais de 2 mil greves. 93 greves no final do ano, pelo pagamento de 13º salário. Está tendo uma explosão. Desde 2013 que isso está em pauta. Enquanto tivemos, de 2005, 2003, até 2011, uma média de não mais que 200 a 300 greves por ano, a partir de 2012 já tivemos 900 greves no Brasil, em 2013, 2 mil greves no Brasil, e, desde então, mantemos esse patamar. Tem uma força social muito grande vindo. Ao mesmo tempo em que a estrutura está em processo de degeneração acelerada, desde os anos 80, degeneração. Porque não tem mais razão social. O mercado entrou onde o sindicato atuava. O mercado entrou. E agora tem um sindicato que está querendo competir com o plano de saúde do Bradesco. Nunca que vai competir no atendimento de saúde. E está tentando. Está tentando competir com o capital monopolista. Não tem como competir. Então, há uma possibilidade aí, primeiro, do fim dessa pulverização, mas só que, qual é a única possibilidade, se essa pulsão que vem de baixo, de fato ocupe essas estruturas. Há uma necessidade de trazer essa pulsão, que vem principalmente da juventude, para dentro das estruturas sindicais, porque há um divórcio completo dessas duas forças. Eu penso que esse talvez seja o grande desafio, porque não há confiança das novas gerações nessas estruturas sindicais. E, ao mesmo tempo, se elas não entram, não se filiam, essas estruturas não mudam. Então, acho que esse é o grande desafio. Matheus, o que tu me diz aí disso? Então, essa fragmentação do movimento sindical vem acontecendo ao longo do século XX, que atende à lógica capitalista. Atende à lógica do modelo fordista, de divisão, de categorias, de trabalho. E, cada vez, isso foi aumentando. Hoje, não tem nem, como diz uma vez, não tem mais sentido nem existir isso. Mas, com o advento do imposto sindical, isso fez com que cada categoria fizesse o seu sindicato para receber o imposto sindical. O sindicato que nem atua na sua base, somente recebe o imposto sindical. A gente teve, dentro dessa lógica de mercado, a diferença do sindicalismo dos anos 90, quando passa aos governos petistas dos anos 2000, é que a central sindical começou a virar um balcão de RH. Porque daí os sindicalistas começaram a alçar cargos dentro da máquina pública, no Ministério do Trabalho, dentro dos gabinetes de parlamentares. e, hoje, me parece mais uma disputa partidária pelo poder de quem vai gerir o capital do que qualquer outra coisa, do que um sindicalismo classista. Acho que só existe dois. Ou você aponta para um sindicalismo classista e revolucionário, porque, para poder avançar, é preciso romper com a lógica capitalista. Ou você faz o sindicalismo de resultado, que é esse sindicalismo que a gente vê aí, que é um sindicalismo participativo, de mãos dadas, com o capitalismo, com a lógica neoliberal, com a lógica de mercado. Agora, a questão dessa derrubada da estrutura sindical, por conta da... A reforma trabalhista acabou com o imposto sindical. Vai fazer... Tem muitos sindicatos que já estão demitindo os próprios funcionários. Exatamente. Porque não estão conseguindo manter. Então, muitos anos sentados nas direções sindicals, recebendo a torneirinha do Estado aberta ali, faz com que houve uma acomodação das direções sindicais que não foram mais para as suas bases filiar novos trabalhadores no seu sindicato. Foi uma posição muito cômoda. O sindicalista não precisa mais ir para a sua base, filiar novos trabalhadores. E aí, agora é cortado. E aí, há uma possibilidade, com o Luiz Maurício, de reestruturação. Agora, assim, me preocupa muito porque isso está sendo acabado não por um levante de massas, não por uma... Está sendo acabado pela direita. E a direita não tem planos de reestruturar o sindicalismo através das bases das massas dos trabalhadores. O que está posto hoje é acabar com o movimento sindical. Acabar com o movimento sindical dos trabalhadores, com a organização dos trabalhadores, tanto que junto com o fim do imposto sindical veio uma nova maneira de fazer as negociações de trabalho, que são as comissões por local de trabalho. Você vai lá, junta dois, três trabalhadores num setor da fábrica, seja lá o que for, para negociar diretamente com o patrão, vendendo a ideia de que... Pode investir em negociação. Os dois são livres para negociar, estão em comum acordo para que as coisas possam avançar. Isso é uma grande mentira. Hoje, eu não consigo ver uma perspectiva de uma organização de classe capaz de reestruturar esse sindicalismo. Esses longos anos de apassivamento fizeram com que a direita, inclusive, possa chutar os colaboradores, digamos, quem faz a política de conciliação. A direita não precisa mais deles. Está aí o advento do golpe que foi dado e o golpe contra a classe trabalhadora, que vem para destruir os direitos. Então, o que me preocupa é isso. Se a gente não tiver uma perspectiva de reorganização da classe trabalhadora, o fim do imposto sindical vai promover a derrota do sindicalismo brasileiro para entrar na lógica do mais nefasto capitalismo. não é para acabar mesmo com qualquer possibilidade de organização dos trabalhadores. Então, acho que é cada vez mais necessário se apontar para que a luta sindical também seja uma luta anticapitalista. Não dá para ser uma luta sindical dentro dos moldes do capitalismo. É preciso fazer uma luta de sindicalismo revolucionário. E aí, acho que isso não tem outra forma que acabar com essa fragmentação e minimamente se atuar para um sindicalismo de ramos. É onde você consiga agrupar setores muito maiores de trabalhadores com uma pauta em comum e que seja em bases anticapitalistas. Porque você precisa ter um programa unitário da classe trabalhadora. E essa coisa da construção de uma consciência de classe de verdade porque, veja, agora com essa reforma trabalhista um outro problema que é colocado para os trabalhadores é justamente a impossibilidade desse trabalhador se filiar no sindicato. Porque ele sendo um trabalhador intermitente ele sendo um trabalhador que não está vinculado realmente àquela empresa ele não vai sentir necessidade de se sindicalizar. Ele não vai nem saber em qual sindicato ele tem que se sindicalizar porque uma hora ele pode ser uma coisa e outra hora ele pode ser outra. Então isso também é uma grande sacada do capitalismo mundial nesse momento em que ele é realmente um governo mundial. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? A gente já volta. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico hoje discutindo um tema que é chave na sociedade brasileira principalmente depois das grandes reformas que aconteceram que colocaram no chão praticamente todas as leis e todos os direitos dos trabalhadores. E com isso criando aí uma grande massa de trabalhadores totalmente desprotegidos. Quer dizer, já não tem mais a justiça do trabalho já não tem mais o abrigo da chamada lei da democracia burguesa e tampouco sabe aonde se colocar nesse universo dos sindicatos que nós temos aí 12 mil sindicatos como disse o Maurício. Então nós estávamos falando sobre essa questão né, Matheus? Eu queria que vocês colocassem agora pra mim um pouco isso. Quer dizer, como é que fica esse trabalhador? Esse trabalhador que inclusive não lutou contra a reforma trabalhista porque também não estava empregado. Nós temos aí praticamente 30% da massa trabalhadora brasileira empregada mesmo formalmente esses são os números né? Quer dizer, uma massa gigantesca de trabalhadores que pra eles tanto se dava ter ou não ter reforma trabalhista. como é que as pessoas que trabalham nos sindicatos lutadores sociais dirigentes partidários vão enfrentar esse drama porque eu penso que é o grande drama do nosso tempo agora. Matheus A gente tem hoje no Brasil não sei os dados exatos mas cerca de dois terços de trabalhadores ativos no país estão desempregados e dos trabalhadores empregados a maior parte deles não é filiada em sindicato algum né? Porque a gente tem os setores terceirizados já completamente precarizados que os trabalhadores sabem se lá que sindicato é que ele faz parte ele nunca foi lá se filiar então assim a gente fala numa reestruturação sindical a gente precisa dar voz e lugar pra essa massa de trabalhadores desempregados né? pros trabalhadores que não são filiados a sindicato algum né? pra dar uma orientação de classe assim né? a nossa perspectiva é de a partir de um de um encontro nacional da classe trabalhadora né? classe trabalhadora se entende inclusive os trabalhadores desempregados né? quem vende sua força de trabalho pra poder viver né? exatamente e movimentos sociais pra se apontar uma perspectiva sindicalista revolucionária porque e não tendo a ilusão de que o sindicato a partir de um sindicato se faz uma revolução social claro que não mas o sindicato pode ser uma grande escola revolucionária né? onde se eleva a consciência de classe né? a consciência política inclusive dos trabalhadores né? pra poder enfrentar a lógica capitalista e a lógica sindical que tá dada hoje assim porque não dá pra desvincular o que hoje é estrutural nosso sindicalismo do capitalismo capitalismo e sindicalismo hoje mundialmente aqui no Brasil claro que também atua com a mesma lógica neoliberal com a lógica imperialista com a lógica do capitalismo então colabora inclusive né? quando faz essas reuniões de redução de dança tá colaborando com o capital pra gente ter uma ideia acho que um ano antes do golpe sofrido pela presidente Dilma o congresso da CUT quando ela ainda era presidente aprovou o plano de proteção e emprego que era flexibilização da jornada de trabalho com redução de salário ou seja abandonando a pauta histórica dos trabalhadores confiando fazendo uma política de colaboração com o Estado bom isso nada mais é do que agora tá passada em lei agora sim tá passada em lei né? redução de trabalho intermitente o sujeito pode trabalhar quatro horas cada vez a gente vê mais nos classificados jornais a gente vê empresa pagando quatro e quatro e sessenta e cinco a hora não saiu esse tempo aí numa uma rede de lanchonetes quatro e sessenta e cinco a hora o sujeito trabalha lá dez horas não consegue comprar o o que ele tá fazendo lá o combo de sanduíche né? isso é flexibilização e ele pode trabalhar só quatro horas nesse local de trabalho né? sem nenhuma possibilidade de organização sindical também porque na lógica tripartite que se vive hoje quem vai negociar hoje é a direção do sindicato dele que vai sentar lá com o com o chefe dele com o patrão e vai fazer uma negociação e vai chegar no máximo o que vai fazer é chegar lá no local de trabalho dele e entregar um panfletinho e dizer ó, tá aqui essa aqui foi a a negociação isso é o que fizemos sem tu saber sem você saber então assim colocou a a classe trabalhadora numa total apatia política assim porque o sujeito não se vê mais como um sujeito político né? um sujeito que atua sobre a sua vida não, tem uma outra pessoa lá que negocia que faz o que deve ser certo porque a pessoa não sabe não faz ideia do que está sendo negociado lá e hoje isso colocou a classe trabalhadora na nossa opinião assim no paredão assim porque só tem duas saídas ou a gente aponta para a lógica revolucionária ou o capitalismo vai botar a faca na boca e arrancar mais direito ainda e vai ser assim a como é cada trabalhador vai ser vai 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 trabalhar na lógica do Uber não vai ter mais direito trabalhista algum vai sentar sozinho lá não para negociar com o seu patrão vai sentar lá para pedir pelo amor de Deus para ir para a rua e uma das coisas mais perversas desse processo é justamente a aceitação de achar que isso é bom porque é criado também através da mídia toda uma lógica eu estava ouvindo outro dia a voz do Brasil e a propaganda da reforma trabalhista é uma pessoa dizendo que bom eu agora posso trabalhar apenas duas ou três horas por dia como se essas duas ou três horas por dia fosse dar a ele a condição de sobreviver mas para a pessoa que está ouvindo aquilo vai dizer que bom eu vou trabalhar só três horas por dia então assim é uma perversidade também isso aí que leva a população através dos seus braços armados mediáticos a acreditar que isso é efetivamente bom eu discordo Helene que a população primeiro que há uma apatia na população e depois que a população está acreditando nessa narrativa o que a população tem demonstrado tem demonstrado que 95% da população não acredita ou apoia no governo Temer um governo com menos de 3% de aprovação tem que a população demonstrou que mais de 80% é contra a destruição da previdência mais de 60% da população foi contra a reforma trabalhista foi aprovada a despeito com toda a propaganda midiática com todo poderio bélico aí da burguesia colocado a maioria da população é contra por quê? porque ela está sentindo na pele então toda essa propaganda que vem através do governo através da rede globo não está tendo entrada nos poros do trabalhador porque o trabalhador está sentindo na pele o peso da reestruturação que a nova lei trabalhista está promovendo então eu digo o seguinte eu discordo que há uma apatia política das bases pelo contrário há uma grande efervescência política nas bases uma grande revolta nas bases as bases estão dizendo que não acreditam mais em nada e quando elas dizem que não acreditam mais em nada o que elas estão colocando? não acreditam mais em nada que essa sociedade tal como ela está nos oferece e qual é a sociedade a sociedade capitalista periférica brasileira é isso que as massas estão dizendo então primeiro não concordo que é uma apatia das bases as massas estão em movimento as massas estão com uma só que elas não encontram e aí está o problema da estrutura sindical a estrutura sindical não traduz essa essa efervescência das bases e por exemplo a estrutura sindical não traduzir essa efervescência essa efervescência tem movimentos de expansão e recrudescimento e é isso que a gente está vivendo desde já há um longo período essas eferves todas elas são pontuais exatamente desde 2013 o que acontece a classe trabalhadora explode mas não encontra uma tradução política por quê? porque a estrutura sindical e eu concordo com quando o Matheus fala eu não estou comemorando que acabou o imposto sindical eu estou dando como um fato e aliás é péssimo que acabe pela mão dos algozes da classe trabalhadora porque e isso vai tinha que ser por nós mesmos fazendo filiação esse que é o ponto tem uma efervescência das bases tem uma a estrutura sindical sem possibilidade de se renovar porque ela não vai se renovar o que vai acontecer? grande parte do sindicato vai entrar na lógica de mercado de fato de vender direito que é isso que a nova lei propicia que as direções sindicais vendam o direito dos trabalhadores para sobreviver nas negociações por empresa nos termos de quitação anual tem uma armadilha ali sedutora para grande parte dos diretores ou queimar o patrimônio da classe trabalhadora que é um patrimônio da classe trabalhadora tem sindicatos milionários e não é por boa gestão porque a classe trabalhadora destinou grande parte dos seus recursos há mais de um século para construir essas estruturas então queimar o patrimônio para sobreviver e não traduzir essa força então é um momento político fundamental para quem está disposto a fazer a luta porque é um momento político onde a gente tem que reorganizar e dar tradução para isso que está acontecendo e essa reorganização está vindo por fora dos sindicatos está vindo através de uma pulverização de pequenos movimentos sociais por diversas causas que aliás tem que ter uma tradução nacional disso e isso que a gente tem que buscar o momento é esse é o momento de dar criar uma forma de traduzir essa insatisfação que vem das bases inclusive indicando o caminho que essa força que vem de baixo principalmente do vigor da juventude que aliás tem uma reação que está sendo dada e onde vem a reação por parte por fora vem através dos movimentos pós-modernos dos movimentos pós-modernos que tiram a lógica do poder tiram o horizonte do poder porque qual que é a lógica ah não vou fazer o meu movimentozinho aqui o meu lugar de fala o meu espaço e não vou discutir o poder como um todo a totalidade e daí não vai para o sindicato não vai lutar pelo sindicato então para o lado a juventude está sendo tem essa disputa para ser feita na juventude e tem essa disputa para ser feita na estrutura porque temos que ocupar a estrutura sindical a juventude que está aí que está disposta a fazer a luta tem que ocupar a estrutura sindical porque lá tem muito poderio tem muito poder bélico de fogo para enfrentar a burguesia brasileira e para aí sim colocar uma lógica e só pode fazer isso se colocar uma lógica revolucionária uma lógica de ruptura com o estado de coisas como está agora e essa luta junto a juventude aos novos trabalhadores ela tem que se expressar também eu lembro que na época dos anos 90 quando ainda fazíamos parte da CUT a gente sempre fazia crítica aos cursos que a CUT desenvolvia aqueles cursos de formação profissional que a gente dizia pô não é papel da central ensinar como trabalhar para os capitalistas o que a central tem que fazer é curso de política curso de rebeldia como eu chamava e praticamente era pedrejado o marxismo foi banido do movimento sindical esse é o ponto baniram o marxismo a consciência de classe é que não assoma porque se eu vou lá discutir a minha questão da mulher ou a minha questão de negro a minha questão de índio e não vejo o geral não vejo a floresta aí eu perco o sul eu acho que essa é a questão mas enfim vamos ver os desafios que temos aí pela frente a gente encerra mais esse bloco e já volta voltamos então com o nosso pensamento crítico um programa produzido aqui pelo instituto de estudos latino-americanos e a gente sempre trabalha essa ideia da necessidade de despertar a consciência de classe por isso que todo o quarto bloco a gente oferece uma dica de leitura dicas de leituras que são sempre bem-vindas como por exemplo o próprio Marx que é um filósofo um cientista político que a gente deve conhecer e ler em profundidade e hoje a gente dá essa dica aqui que é também uma escritora marxista Rosa Luxemburgo e o seu livro Reforma ou Revolução muito legal essa leitura agora justamente por conta do que nós estamos conversando os trabalhadores precisam fazer reformas ou precisam fazer revolução a Rosa aqui nesse livrinho diz que tem que fazer as duas coisas então é legal a gente ler e pensar um pouco sobre isso reforma ou revolução dentro dessa lógica que a gente está vendo nós estamos percebendo que o nosso sindicalismo brasileiro ele tem lá suas debilidades de agora desde o começo mas se a gente for pensar historicamente quando o sindicalismo era dominado pelos anarquistas tinha muita luta direta a ação direta e hoje em dia a gente perdeu um pouco essa dinâmica então estamos meio domesticados nesse último bloco eu queria que vocês me apontassem alguns cenários de possibilidades para que a gente não fique nessa visão pessimista de que não há saídas e que os trabalhadores não conseguem se organizar se tem essas explosões hoje como é que isso poderia virar uma grande luta nacional se temos essas lutas pontuais e não temos ninguém ou nenhuma entidade que aglutine nacionalmente como é que a gente avança para isso ou isso ainda é o caminho Maurício eu recomendaria um outro livro da Rosa Luxembur que é o Greve de Massas Partido e Sindicatos que ela vai falar inclusive do papel que esse é o ponto o papel do partido não o partido eleitoral degenerado essa coisa aí o partido como construtor de uma consciência política de uma vanguarda política que possa fazer um batalhão de choque e enfrentar a sociedade capitalista que tem a dinâmica do poder o que oriente a sua atuação é a dinâmica do poder do poder político a tomada do poder político isso falta no Brasil tem vários esforços que ainda não são hegemônicos o próprio PCD faz um esforço nesse sentido mas ainda não está com essa capacidade de fazer essa tradução de angariar essa força que vem que vem das bases isso isso é fundamental para a gente fazer esse enfrentamento político se não tivermos a capacidade de reordenar uma forma de pensar e o que bloqueia essa capacidade de reordenar essa pulsão que vem uma ideologia que está corromendo solto em parte da esquerda brasileira de que há uma onda conservadora por quê? porque se cria um fantasma de uma onda conservadora e nessa onda conservadora quando tem uma força grandiosa agressora vindo a gente só pode adotar uma posição defensiva e a posição defensiva é o que? é defender isso que está aí isso que está aí ninguém quer e daí tem uma então essa essa narrativa de onda conservadora essa narrativa de que estamos numa posição defensiva serve única e exclusivamente para garantir o status quo de gente que não quer fazer a ruptura com o capital que não quer fazer uma ruptura radical que está colocada agora na sociedade brasileira não que essa ruptura esteja num horizonte aí no próximo ano no ano seguinte não mas essa ruptura precisa ser colocada como um horizonte político se não colocarmos essa ruptura como um horizonte político e entendermos que há uma pulsão o sinal dos tempos qual é o sinal dos tempos? a insatisfação a insatisfação o capitalismo não dá mais conta de reproduzir relações estáveis afetivas pessoais relações estáveis de emprego ele não dá mais conta de fazer isso tem uma pulsão as ferramentas para fazer isso se vai ser através do movimento operário se vai ser através do movimento social quais vão ser as novas formas de organizar esse movimento operário que não está na dinâmica da categoria bonitinha lá dos anos 30, 40, 50 que não está nem na dinâmica do operariado porque hoje nós temos um outro tipo de trabalhador que não é esse de chão de fábrica é o proletário o proletário é aquele que não tem nada esse que é o proletário o proletário que existe antes mesmo do capitalismo lá o Cautes que escreve uma obra fantástica que é a origem do cristianismo e vai mostrar como o comunismo primitivo cristão vem do proletariado que era aquela massa urbana que não tinha nada essa que é a massa revolucionária o proletário não é o proletário o proletariado que está aí no Brasil tem muito proletariado uma massa proletária gigantesca um poder gigantesco um poder gigantesco que tem essa massa proletária que precisa de uma tradução política que precisa de liderança política e não podemos os intelectuais as pessoas que destinam tempo pra pensar a política não podem abdicar de fazer esse trabalho caindo na parrela de discutir a minha causinha a minha coisinha não precisamos de um projeto totalizante pra fazer o enfrentamento então eu acho que o ponto o marco zero pra gente mudar isso daí é romper com as ideologias de conservação da ordem atual implementar um horizonte de ruptura radical com o que está posto e a partir desse horizonte de ruptura construir as formas que a gente vai precisar as formas organizativas necessárias pra fazer isso e tem um desafio dentro do sindicalismo mesmo que eu vejo que é o seguinte às vezes numa categoria eu mesmo participei de direção sindical durante muito tempo na UFSC é interclassista porque dentro de uma categoria como funcionalismo público tu vai encontrar gente filiada ao PSTU ao PCB ao DEMO e tem uma série de ideologias de propostas então como é que tu vai lidar com isso e constituir essa consciência de clássicas e que ele é trabalhador independentemente é preciso de teoria revolucionária sem teoria revolucionária que é o que foi que eu falei no último bloco o que foi banido da experiência original da formação da CUT no processo de conformação dela à ordem foi a formação política mas não a formação política em abstrato a formação política de caráter marxista radical e revolucionário é isso que a gente precisa retomar precisa retomar a teoria revolucionária e é importante por que marxista? porque marx foi o autor que conseguiu colocar de maneira concreta como se organiza o capitalismo e é contra esse sistema que a gente está lutando Matheus e tu como avalias aí esses desafios agora desses cenários futuros para a classe trabalhadora também é uma visão mais pessimista mais otimista acho que o sindicato precisa retomar o papel revolucionário o Lenin dizia que o sindicato não é a guerra mas ele é a escola é isso aí a escola da guerra contra o capitalismo para ser uma escola de guerra contra o capitalismo você precisa trabalhar na lógica anticapitalista você precisa moldar os trabalhadores a enfrentar o capitalismo não dá mais para ceder o capitalismo não tem mais essa como diz o Maurício não mas agora nós levamos um golpe aí então a gente precisa defender isso que tem precisamos defender essa lógica porque não tem uma lógica mais avançada do que essa isso é um papo que é contado há muitas décadas por quem quer conciliar com o capitalismo o capitalismo já chegou na sua máxima de contradição com a classe trabalhadora não é mais possível conciliar com o capitalismo se é que um dia foi possível conciliar com o capitalismo é preciso fazer uma guerra ideológica mesmo é preciso demarcar o campo classista revolucionário e que nós estamos desse lado para acabar com o capital é preciso transformar os sindicatos em verdadeiras escolas de guerra contra o capitalismo e eu acho que isso é traduzir a insatisfação da massa eu não sei se não há uma onda conservadora acho que não há mesmo uma onda conservadora assim como se tivesse um acento o que há é que quando a gente não tem uma tradução revolucionária para as massas quem traduz elas é o conservadorismo é o reacionarismo a gente vê esses discursos de Bolsonaro crescendo falando absurdo mas por que nós não temos uma tradução a gente não vai lá é preciso apresentar um programa revolucionário e aí você reforma ou revolução um revolucionário não pode ter medo de reforma agora é preciso mostrar e nunca iludir a classe trabalhadora de que a reforma tem um fim em si mesmo ela vai encontrar também uma contradição dentro do capitalismo que é preciso romper com o capitalismo e nesse sentido a gente tem que retomar os sindicatos para a luta revolucionária é preciso disputar as bases sindicais é preciso que a juventude trabalhador se finie nos seus sindicatos não abandone esse instrumento de luta porque talvez seja a única ferramenta da classe trabalhadora que já está sendo destruída está sendo destruída então é preciso retomar porque é uma ferramenta de luta chutar para fora os conciliadores os pelegos botar o pelegado todo para fora porque hoje na lógica deles eles se mantêm no poder a gente vê ainda a mesma direção sindical 10, 20 anos sentado no sindicato você vê uma insatisfação das bases de trabalhadores que reclamam do seu sindicato o sindicato não faz nada o sindicato não atua não luta mas aí você pensa como é que ganha todas as eleições é porque esses novos trabalhadores às vezes nem se filiam porque não acreditam mais nessa ferramenta de luta e aqueles que estão lá já afiliados há muitos anos às vezes já aposentados continuam votando tem uma tendência a ser conservador e manter essas direções sindicais é preciso que a juventude comece a se filiar nos seus sindicatos os trabalhadores comecem a participar da vida ativa dos sindicatos e nós aqueles que ainda lutam nas suas bases organizar os trabalhadores nos seus locais de trabalho para enfrentar essa lógica capitalista que está sentada nos sindicatos que não vai sair de lá se a gente não chutar eles para fora e colocar a classe trabalhadora num rumo revolucionário é porque essa nova práxis ela só vai poder existir se essa gurizada essa juventude entrar porque senão os sindicatos continuarão sendo o que são então bom acho que esse programa de hoje foi muito bom e ele já deu até ideia para o próximo que é discutir justamente os partidos políticos porque nós também perdemos isso nós não temos um partido político hoje que consiga de maneira massiva agregar essa ideia revolucionária e contra o capital não tem saída esse é um sistema que mata é um sistema que oprime é um sistema que destrói então é preciso destruí-lo bom a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui mas a gente volta tá bom tchau tchau